Estamos aqui no Jardin do Luxembourg, em Paris, e atrás de mim tem uma loja para comprar crepe e está escrito Vente à emporter. O que significa isso? Na verdade você tem duas opções, ou você pode comer na mesa, aqui mesmo, ou seja, ou você pode levar a crepe. E lá seria a emporter. Por exemplo, Eu vou dar uma crepe para comer na mesa, por favor. Eu vou dar uma crepe a emporter, por favor. É isso para hoje. Espero que você goste dessa dica. Se for o caso, não esquece de deixar seu GEM. Até a próxima. E aí, quais são as duas formas de dizer crepe em francês? Tem que prestar atenção, principalmente se você vier para a Bretanha, que não é um crepe. Não, isso é completamente errado. É une crepe. E une crepe é a doce. Se você quiser um crepe salgado, é une galette. Uma galette, ok? Uma galette. E como você faz para pedir? Você fala assim. Uma galette, por favor. Ou uma crepe, por favor. E você fala, ou não, mas de um crepe depois, por exemplo. Uma galette de saucice, por favor. Ou uma galette de chêvremiel, por favor. Ou, por exemplo, uma crepe de sucre, por favor. Hoje vamos aprender a pronunciar corretamente une cuillère. Cuillère. Très bien. Très bien. Não, estou brincando. Não é exatamente assim. Vamos aprender tudo direitinho. Então, cuillère. Lembra o primeiro cui? É cu, cu, cu. Com o biquinho. Faz a boca do U e fala I. Cu, cu. Depois tem o I e dois L. E um I longo. I, I. Cuill. Ok? E depois tem o E aberto. É. Cuillère. Cuillère. E depois tem o R. O famoso R francês que você faz com a garganta. R. R. Cuillère. Cuillère. E o último E é mudo. Então, não se pronunça. Ok? Vamos refazer. Une cuillère. Une cuillère. Agora é suavez. Você sabe como pronunciar café da manhã em francês? Café da manhã. É essencial saber isso, né? Então, se pronuncia da seguinte forma. Petit. Beleza? Pe. Biquinho francês. Lembra? Faz a boca do O e fala E. Pe. Petit. Não pronuncia o T final, tá? Petit. Próxima palavra. Déjeuner. Dé. Simples. Dé. Je. Também com o biquinho francês. Lembra? Boca do O. Fala E. Déjeuner. Não pronuncia o R no final. Vamos lá? Vamos juntos? Petit. Dejeuner. Petit. Dejeuner. Beleza? Sim. Vamos, até a próxima. E isso que você vai aprender hoje é como falar arroz em francês. Olha só aqui. Olha como é magnífico aqui. Plantação de arroz se fala um champ de riz ou uma plantação de riz. Arroz. Riz. Agora, é a sua vez. Você vai colocar aqui nos comentários se você gostar de arroz. Eu gosto do riz. Eu não gosto do riz. Ou você também pode escrever. Eu gosto do riz. Eu não gosto do riz. Coloque aqui nos comentários. Será que algumas pessoas não gostam de arroz? Vamos ver aqui. Até mais! Hoje, a gente vai falar sobre uma grande preocupação quando a gente viaja, que é comida. Eu sou vegetariana e às vezes é muito difícil achar uma opção. Então, é sempre bom você saber dizer que você é vegetariana ou vegetariana. Para que a pessoa diga quais são as opções. Então, se você é um homem, você vai dizer Eu sou vegetariana. Eu sou vegetariana. Eu sou vegetariana. Ok? Se você é vegano ou vegana, você vai dizer Eu sou vegetariana. Um L para um homem, tá? Eu sou vegetariana. E para uma mulher. Eu sou vegetariana. E você? Você é vegetariana ou vegana? Bota aqui nos comentários para a gente. Está bem! Você sabe pedir a conta em francês na França? Eu vou te ensinar isso rapidinho. No Brasil, você fala a conta, por favor. Em francês seria L'addition, s'il vous plait. L'addition, s'il vous plait. Se for um homem, L'addition, monsieur, s'il vous plait. Se for uma mulher, L'addition, madame, s'il vous plait. É isso. Não é difícil, né? Coloca aqui nos comentários outras expressões ou outras palavras que você quer que a gente ensine para você. Nos próximos vídeos. Tchau! Até a próxima! E aí